Quem será o substituto de George Russell na Williams se de fato o prodígio britânico for para a Mercedes na temporada 2022 da Fórmula 1? Esse é o assunto aqui meu no GPS 10 desta segunda-feira. Salve, salve, amigas, amigos, amigues do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos? Sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, nesse GPS 10, desta segunda-feira, para falar sobre outro assunto também bem importante nessas últimas semanas de Fórmula 1. É claro que todo o bastidor hoje tem como grande assunto dos últimos tempos, dos últimos dias, o embate entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, sobretudo depois do que aconteceu na primeira volta do GP da Inglaterra. Esse é um assunto que tende a permear a Fórmula 1 por um bom tempo. Mas nem só da rivalidade entre Hamilton e Verstappen vive a Fórmula 1 2021. Há muitos assuntos pendentes a resolver e um desses assuntos eu trato aqui no GPS 10 desta segunda-feira. Pois George Russell, ao que tudo indica mesmo, é meramente questão de tempo para ser anunciado como o futuro piloto da Mercedes para a temporada 2022. É meramente uma questão de acertar mesmo o dia do anúncio. Levando em conta como a Mercedes tem procedido sobre esses anúncios nessas últimas temporadas, a tendência é que a confirmação do Russell como titular aconteça mesmo no fim de semana do GP da Bélgica, quando a Fórmula 1 voltar do seu período de férias de verão. E aí fica a questão, George Russell indo para a Mercedes, fica uma vaga aí aberta na Williams. A Williams que tem aí no seu line-up de pilotos, na sua dupla de pilotos atualmente, o Nicolas Latifi, o Russell, ao que tudo indica mesmo, está a caminho da Mercedes. Mas a Williams tem na sua dupla o Latifi, que tende a permanecer, ele tem um acordo de longa duração com a equipe sediada em Grove, equipe que hoje é gerida pelo Doriton Capital, e tem no seu chefe o Just Capito, que é o executivo alemão, que inclusive ganhou até Rally Dakar nos caminhões, e ele, desde agora de 2021, é o responsável direto pela equipe, é aquele que ocupa o mais alto poço na hierarquia dentro da Williams. E o Latifi vai permanecer, tem um acordo de longa duração, e é o piloto que traz o dinheiro para reforçar o orçamento ali dentro. Mas saindo o Russell, a tendência é que a Williams traga um outro piloto com mais experiência e também com mais capacidade técnica para equilibrar um pouco entre orçamento e desempenho. Ah, mas Valtteri Bottas vai voltar para a Williams, Valtteri Bottas que estreou na equipe britânica em 2013, depois fez 2014, 2015, 2016, quatro temporadas antes de ir para a Mercedes? Provavelmente não. Nós demos aqui em primeira mão no mundo a informação de que o Valtteri Bottas, além de ser uma opção real para a Alfa Romeo, inclusive já estava a negociar a sua transferência para a Alfa Romeo, e é uma informação que hoje cada vez mais veículos importantes lá da Europa estão também trabalhando com essa informação, ou seja, ao que tudo indica mesmo, o destino de Valtteri Bottas para a próxima temporada tem de ser a mesma Alfa Romeo, a não ser que aconteça alguma mudança de última hora, mas esse caminho do finlandês está traçado. Não se sabe ainda quem vai ser o segundo piloto, fala-se em Antônio Giovinazzi, talvez bem provável que o Kimi Raikkonen, enfim, se aposente, mas ele já surpreendeu tantas vezes com esse assunto e sempre prolongando a sua permanência na Fórmula 1. Fala-se bastante no Callum Aylott, por exemplo, que é piloto reserva oficial da Alfa Romeo, enfim, são muitas as alternativas. Mas meu assunto aqui é sobre a Williams, sobre quem vai ocupar essa provável vaga deixada pelo George Russell a caminho da Mercedes. Pois bem, é uma lista bastante grande, inclusive na última semana o Jost Capito, ele afirmou que trata-se de uma relação longa, ou seja, são muitos candidatos. Então, de forma que deixa ainda mais claro que o caminho do Bottas se desenha mesmo para o Alfa Romeo, porque a Williams trabalha com uma série de candidatos. E eu vou repercutir alguns deles aqui com base no que tem sido dito no paddock da Fórmula 1 pelos jornalistas lá de fora. A Williams tem algumas opções. Se ela quer, de fato, trazer um piloto com mais experiência, com mais cancha, acredito que não tenha nome melhor do que Nico Huckenberg, piloto alemão, 33 anos, com uma bagagem enorme na Fórmula 1, que inclusive estreou pela Williams em 2010. Quem se lembra do GP do Brasil de 2010, em que ele conquistou a pole position em Interlagos, naquele chove e não molha, naquela classificação surpreendente, ele que foi companheiro de equipe do Rubens Barrichello, o primeiro piloto, o Rubens Barrichello foi o primeiro companheiro de equipe do Huckenberg na Fórmula 1. E aí depois ele trilhou uma carreira bastante honesta por Force India, Sauber, depois Force India de novo, Renault, e fez algumas corridas na Racing Point ano passado, substituindo o Chaco Pérez e o Lance Stroll. Mas ele ficou também marcado pela pecha do piloto sem pódio, que, de certa forma, vai acompanhá-lo por um bom tempo. Mas é um piloto muito bom, piloto muito experiente, talvez o mais cascudo que surge nessa lista mencionada pelos veículos de comunicação lá na Europa. E há também alguns outros pilotos com uma cancha, porém, bem mais jovens. Vi muito falar, por exemplo, do Daniel Kvyat, que não faz mais parte do grid da Fórmula 1 como piloto titular. Ele que até o ano passado correu, mas nesse ano deu lugar ao Yuki Tsunoda na Alfa Tauri. É piloto reserva e de testes da Alpine, mas não tem a perspectiva de subir para ser titular da equipe francesa. E na Williams, ele tem uma alternativa legal para conseguir se desenvolver ao longo da sua carreira na Fórmula 1. É um piloto ainda bastante jovem, no aspecto, na comparação, por exemplo, com o próprio Nico Huckenberg. O Kvyat tem aí 26 anos. Então, assim, tem bastante lenha para queimar. Não é um piloto ruim. Eu acho um piloto sem sal. Mas não é um piloto ruim. Um piloto que, de vez em quando, entrega seus resultados às equipes em que ele entrega seus serviços. Não é um piloto brilhante, mas pode ser eficiente e talvez possa ser útil para a Williams. O Alexander Albon não tem tanta experiência assim. Ele fez duas temporadas na Fórmula 1, 2019 e 2020. Esse ano ele está correndo o DTM com a Ferrari, com as cores da Alfa Tauri, mas com o carro da Ferrari no DTM até mesmo para desenvolver seu ritmo de corrida enquanto ele ocupa a função de piloto reserva da Red Bull. Mas é um piloto bastante capaz. Foi um dos que sentiu o peso de correr ao lado do Max Verstappen. A gente sabe que é muito difícil. A gente tem visto esse ano como o Checo Pérez tem sofrido para encontrar algum rendimento para andar mais ou menos no mesmo nível do Max. E o Alexander Albon também foi um dos pilotos que sucumbiu a essa pressão, não conseguiu permanecer. Mas acredito que na Williams possa ser uma boa alternativa para ele dar sequência à sua trajetória na Fórmula 1. Esses são nomes que já passaram pelo Mundial de alguma forma com maior período no caso do Nico Huckenberg um período mediano como o Kivet um período mais curto como o Albon e além desses pilotos outros nomes têm sido ventilados pilotos que de certa forma não fizeram parte como titulares da Fórmula 1 mas que tem a sua ligação com equipes que fazem parte do grid. Primeiro que eu destaco aqui informação que foi veiculada nessa semana passada pelo jornalista britânico Joe Salward de que Nick DeVries que é piloto ligado à Mercedes é piloto da Mercedes na Fórmula E que ele sim possa ter uma chance talvez como indicado da Mercedes para substituir o Russell o Russell que também é indicado da Mercedes para fazer parte ali da dupla de pilotos da Williams o Nick DeVries foi campeão da Fórmula 2 em 2019 ou seja, é um piloto bom ele não faz uma grande temporada na Fórmula E começou muito bem venceu duas corridas nessa temporada esse vídeo eu estou gravando antes da rodada dupla de Londres então possa ser até que ele tenha vencido a gente não sabe é claro mas até então até antes desse fim de semana ele havia vencido duas corridas nessa temporada mas é um piloto que não é tão assim não é tão por exemplo tão mais jovem do que o Russell o Russell tem 23 anos o Nick DeVries tem 26 mas é assim mesmo ele não tendo tanta experiência em termos de Fórmula 1 é um piloto com uma capacidade notável e talvez possa ajudar a Williams no seu novo momento embora entenda que nesse aspecto a Williams tem a preferência sim por um piloto mais experiente mais cascudo e aí também surgem outros dois nomes também sem experiência direta na Fórmula 1 mas que podem ganhar uma forcinha podem ganhar um impulso extra por conta da sua ligação com a Alpine trago informação veiculada pelo site Fórmula Scout de que Guaniuzu é o nome que escolhido pela pela Alpine pela Renault para em caso de ser campeão da Fórmula 2 nessa temporada ele possa ser colocado pela Alpine dentro da da Williams para completar a dupla com o Nicolas Latifi da mesma forma que eu acredito que também seja o mesmo para o caso do Oscar Piastri se o Piastri for campeão no momento o Piastri é o líder da Fórmula 2 e o Guaniuzu é o vice-líder e na Fórmula 2 existe um regulamento que é muito claro de que o campeão ele não pode continuar na categoria na temporada seguinte então ele tem que buscar novos horizontes e são dois pilotos muito bons com perfis diferentes o Guaniuzu eu não acho o Guaniuzu tão bom assim mas é um piloto eficiente está na sua terceira temporada na Fórmula 2 e traz claro que é algo sempre importante sempre a ser considerado pelas equipes que é a importância do mercado chinês abriria-se um leque enorme de potenciais patrocinadores e algo que certamente a Williams e nenhuma equipe desprezaria ao passo que o Oscar Piastri é um piloto excepcional excepcional faz uma temporada de estreia na Fórmula 2 uma categoria com grid muito forte e tem surpreendido então assim de repente o Oscar Piastri talvez fosse o novo Russell embora o Piastri não tenha essa ligação com a Mercedes mas sim com a Alpine com a Renault enfim são muitas de fato as opções a lista é grande e eu quero saber de você qual na sua opinião seria a melhor opção para Williams no caso da saída do George Russell mesmo ao que tudo indica a caminho da Mercedes ao fim dessa temporada para a temporada 2022 comentem aqui deixem o seu recado quero saber legal a opinião de vocês semana agora tem o GP da Hungria décima primeira etapa do campeonato a última antes das aguardadas férias de verão da Fórmula 1 antes das aguardadas férias do pai pai que vai tirar uma semaninha de descanso valeu demais boa semana a todos curte-se bem tamo junto saudações da Fórmula 1 e da Fórmula 1 e da Fórmula 1